Honra, porque o Danilo Gentili foi considerado o maior influenciador para os jovens, acima do Felipe Neto. Que bom! Com certeza. Eu gosto mais do Danilo Gentili do que do Felipe Neto, assim, muito mais. Muito mais. E essa treta? Eu falei isso sem querer. Eu falei isso sem querer do Felipe Neto, mas vamos puxar esse assunto sem querer mesmo. Eu nunca vi os vídeos do Felipe Neto. Eu vi, assim, há 10 anos atrás. Não é pra verdade. Eu vi, há 10 anos atrás, eu vi. Eu também, há 10 anos atrás. Algum vídeo dele. Eu gostava, inclusive. Depois não aparece na minha timeline. Qual que foi a treta entre o Mano Monarca e o Felipe Neto? Vocês conviveram juntos? Tem um videozinho viral de vocês na cama. Eu já encontrei ele algumas vezes na minha vida, assim, pessoalmente. Ah, você conhece ele, então? Conheço. Intimamente, na cama. Intimamente. Já dormi na mesma cama que ele. Você passou a mão na bunda. Várias vezes, mentira. Não, a gente só foi gravar um vídeo no hotel. Eu fui viajar pra Los Angeles junto com o Leon, com o Coisa de Fezes, como você vai chamar. Coisa de Fezes? Não é o Leon? Não, Coisa de Fezes. É o canal lá do YouTube. Sim, ele tá contando a história. Continua. Então, não é o Leon? O Vietê era muito lento pra pegar as coisas. Continua. Então, eu tava lá com eles e a gente foi visitar o... O Estados Unidos pra comprar um monte de equipamento e tal. E o Calioco e o Felipe Neto tava lá. Eu acho que ele tava indo montar o que ia ser a Paramaker na época. Aí a Makers 2... É a Paramaker, né? Que era uma network no Brasil. Uma das primeiras networks do Brasil no Brasil. E aí a gente acabou de se encontrar lá. E aí, no hotel, eu gravei um vídeo rapidinho com ele. Eu encontrei outras vezes... Ele foi pra Curitiba. E aí eles estavam querendo que eu fosse trabalhar lá junto com eles. Aí eu encontrei ele uma vez lá, eu lembro. Ele sempre foi muito educado, de gente fina. O cara agradável. Dá pra perceber que ele se importava muito com si mesmo, né? Mas... Mas normal. Acho que todo youtuber tem essa pegada, né? Todo mundo. Um pouco, às vezes. Mas o que rolou foi só depois que ele veio tentar, tipo... Não tentar foder o Flow, mas meio que tirou um patrocínio do Flow por causa que eu zoei ele, tá ligado? Aí eu falei, porra... Pra quê? Pra quê, né, mano? Como tirou o patrocínio do Flow? Tipo, a empresa que ele... Que patrocinava o Flow era a Vigia de Preço. É dele? Ele é sócio, tá ligado? E aí ele um dia... Ele viu que a gente tava patrocinando... Essa empresa tava patrocinando a gente. E eu tuitei meio que zoando ele. E ele ficou puto. E ligou pro cara, meio que cobrando... Ah, meu, que história é essa? Você tem que me avisar quem você vai patrocinar? E foi cobrar dele ter me patrocinar, tá ligado? E aí esse cara meio que ficou... Achou melhor só me cortar, cortar o Flow, tá ligado?